Já são 10 dias de greve em outras praças, acabou atrasando muito as encomendas, sim, dando prioridade aí pra cartas, pra telegramas, essas coisas todas, né? Houve até um jeito que os Correios tiveram, fizeram um mutirão pra poder entregar mais de um milhão de pacotes. Agora, aqui em Goiás, eles mandaram uma nota pra gente dizendo o seguinte, que aqui não foi preciso, porque tava trabalhando normalmente e tal, só, Marcelo, que muitos funcionários estão em greve, sim. E no meio dessa briga toda de faz acordo, não faz, do trabalhador dos Correios com a instituição, fica o consumidor. Por isso que a gente convidou aqui um advogado, o Austin Reis, ele é advogado de defesa do consumidor e direito econômico. É a pessoa certa pra gente tirar as dúvidas, especialmente você que comprou alguma coisa pela internet, por exemplo, tá esperando aquele pacote pra chegar, inclusive pra trabalhar, né, doutor? E não chega. Entre essa briga toda aí, fica o consumidor que não sabe direito onde correr. Na justiça, por exemplo, quem que ele aciona? A empresa que ele comprou o produto ou os Correios? Bom dia a todos, bom dia a todos da Record. O consumidor, infelizmente, não só o consumidor fica prejudicado, porque o fornecedor, aquele que vende também a mercadoria, fica. Porque pela legislação, quem compra as coisas tem que responsabilizar pela entrega. Muitas vezes você compra lá e paga aquele frete e o consumidor não recebendo aquele produto, ele vai acionar quem? Vai acionar o fornecedor de serviços. Então, havendo nesse caso, ele será dano. E o consumidor, ele sofre dano de várias coisas, porque nós não estamos falando também somente daquela entrega, da compra, mas da correspondência. É importante lembrar que hoje, pela legislação brasileira, quem é responsável, mantém o monopólio pela correspondência, é a empresa de Correios. Ou seja, então você não tem como escolher por qual empresa enviar aquela carta, enviar o seu telegrama, enviar a correspondência. Então, havendo esse problema, primeira coisa que a gente está orientando, dê preferência às cartas registradas. Carta registrada, você consegue monitorar onde está a sua carta. Não havendo monitoramento, façam a reclamação junto ao saque dos Correios. Não conseguindo, infelizmente, você vai ter que contratar um profissional e ajuizar uma ação. É bom lembrar que a ação contra os Correios, ela é ajuizada perante a Justiça Federal, por ser uma empresa pública. E o consumidor, no final das contas, ele sempre acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele vai ter o dano, ele não consegue, e ele fica à mercê. Porque muitas das vezes, as reclamações que nós temos encontrado, é o quê? Ele liga, ninguém dá notícia, e ele não consegue uma solução para o problema. Fica perdido. Oi, Marcelo. Eu gostaria de saber, com relação aos boletos, quem recebe boletos pelos Correios e ainda não recebeu, vai pagar depois do vencimento. Tem como pagar sem juros? Como é que fica a situação? Doutora, a gente ainda tem muitas pessoas que recebem boleto pelos Correios. Algumas pessoas preferem não receber por e-mail ou pela internet, pelo WhatsApp, essas coisas. Quem recebe o boleto e paga atrasado, como é que faz depois? A responsabilidade. Por isso que eu bem disse, Marcelo, é que a responsabilidade, o fornecedor acaba sendo o maior prejudicado da história. Porque ele tem que disponibilizar canais alternativos para que o consumidor possa realizar o pagamento daquela dívida. Se aí for uma empresa grande, organizada, fica fácil. Mas nós estamos falando, tem muitas empresas, principalmente nessa época de pandemia, são empresas pequenas, empresas familiares, que enviam, fazem o uso dos serviços dos Correios para enviar aquele boleto. Pagando atrasado, quem fica prejudicado é o consumidor. Ele não pode deixar de pagar uma dívida caso não tenha recebido o boleto. Então, ele tem que entrar em contato para quem ele deve solicitar meios alternativos, número de conta bancária, ou ele solicita boletos por internet, por e-mail. Tem pessoas também que não conseguem, porque tem pessoas que não conhecem o mecanismo tecnológico. Sim, sim. Então, a empresa tem que fornecer. Ju, nesse período de greve, muita gente questiona até a questão da privatização, da possível privatização dos Correios. E o doutor comentasse a respeito disso, porque agora em greve as pessoas já não vão receber o que pediram, por exemplo. Mas já é um serviço que é alvo de reclamações constantes. Eu queria que ele comentasse isso para a gente. Certo. A Mariana está falando o seguinte, que os Correios já são aí, é uma instituição que já tem um número de reclamações muito grande. E agora a gente fala da questão que a gente estava conversando aqui em off, da privatização. Ela quer que o senhor comente sobre isso. Infelizmente, a privatização é um ato do governo federal, mas é um direito do governo federal que vai estar sendo estudado pelo Ministério da Economia. O Paulo Guedes entende isso, que deve ser uma redução do Estado, deixar o Estado preocupado com aquilo efetivamente que ele deve ficar, saúde, educação, essas coisas. O que o direito de greve é legal no Brasil. Há uma legislação que permite esse direito de greve. O que ele não pode fazer? Extrapolar o direito de greve que atrapalhe ou que prejudique o outro. Prejudique o consumidor, prejudique o fornecedor. E principalmente nesse momento, tanto que nós estamos dependentes de um serviço como os Correios. Então ele é essencial. O serviço Correios, apesar de não estar na legislação como essencial, ele passou, se tornou essencial à medida que nós temos que fazer o distanciamento. Enquanto a privatização está sendo estudada pelo Ministério da Economia, é bom lembrar que esse negócio de privatizar os Correios não é um fato novo. A gente já vê anos que vem falando sobre privatização das empresas públicas, mas que exercitem o direito de greve sem prejudicar o cidadão que já está bastante prejudicado, ansioso com essa problemática que nós estamos vivendo. Ok, doutor Washington Reis, muito obrigada pelas informações. Então, Marcelo e Mariana, vale lembrar, viu? Tudo que for comprar, especialmente pela internet, no caso de compras, viu gente? É bom registrar, porque aí você fica sabendo quando que o seu produto foi postado e aí você entende quem foi que errou, se foi o fornecedor ou se foi a empresa que tem que entregar.